Pai, tudo que é do homem que está na minha vida, e diga Pai, reconstrua a minha vida com o Teu Espírito Santo. Diga, reconstrói agora Pai, a minha vida com o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Diga, tira de mim Pai, tudo que não presta, tudo que não te agrada, tudo que te entristece, tira da minha vida agora todo vício, todo pensamento de morte, suicídio, diga Espírito Santo, trabalha na minha vida. Se coloca de pé agora, diga Espírito Santo, levante as suas mãos para o céu, diga Espírito Santo, diga trabalha na minha vida agora, em nome de Jesus, aleluia. Aleluia Mas pode mexer na estrutura, abriu a minha rede, conserva a minha vida. Ai, ai Espírito Santo, pode começar essa obra, reforma a casa, meu Deus. Espírito Santo, começa essa obra, você é o consultor, Tira tudo que é velho, tira tudo que é velho, da areia a casa, Vem fazendo morada, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Santo, diga na minha vida. Na minha queda, já deixei a porta aberta. Deixe a porta aberta, vai. E faça dorada, aleluia, trabalhe Espírito Santo, diga na minha vida. Na minha casa Se precisar Você rola Para fazer tudo Para fazer morada Ai, ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai Oh, Espírito Santo Pode fazer morada Reforma nossa casa Tira tudo que é velho Canta comigo, vai Oh, Deus maravilhoso Vem trabalhando nesse coração Nessa vida Tira tudo que é errado Tudo que é velho, meu Deus Espírito Santo Eu sei que minha casa é fraca Estrutura é pouca para você morar Mas pode mexer na estrutura Mexe na estrutura Conferte na frente Para você ficar Conferte o dever Para você ficar Espírito Santo Pode começar essa obra Reforma a casa Reforma a casa Meu Deus Espírito Santo Espírito Santo Está na minha casa Vai Na minha casa Já deixei a porta Já deixei a porta Já deixei a porta A minha vida E faça morada Ai, ai Trabalha, Espírito Santo Vem na minha casa Se precisar fazer reforma Pode cair na tudo Quebra, meu Deus Quebra tudo e faz parada Eu que meus condenaria Te louvamos, meu Deus Oh, te louvamos Senhor meu Deus Que nessa noite O Senhor possa fazer morada Diga trabalha Espírito Santo Na minha casa Se for preciso diga quebra tudo E reforma Vem trazendo a luz Vem preenchendo as lacunas Em nome de Jesus E você crê que o Espírito Santo Está trabalhando agora na sua vida Vamos aplaudir ele Jesus bem forte Pessoal